Eu tô assim, um caco, né? Só porque eu não tô dormindo, né? Pra falar isso, eu tô passando por isso na minha própria pele. Ali foi a escola onde eu estudei, ó. Ela abrindo a boquinha, ó, é pra morrer. Tá dormindo? Tem vergonha não, né? Tá toda em casa. Oi, maravilhosas. Começando mais um vlogzinho pra vocês. Continuação do último vlog. Agora é a noite. A gripe não pegou de jeito. E eu também tava chorando. Sim, gente, muito estresse, cara. Antes de eu contar tudo pra vocês, por favor, gente, deixa o like no vídeo. Assista os meus vídeos até o final. Por favor, pedindo por favor pra vocês. Assista os meus vídeos até o final. Comenta aqui abaixo que tipo de vídeo você quer ver aqui no canal. Que eu tenho me esforço a dar o máximo pra trazer conteúdo aqui pra vocês, tá? Tentar colocar vocês aqui. Não sei como que eu vou fazer aqui, não. Gente, meu olho tá ardendo a beça. Minha garganta também. Vou prender meu cabelo aqui, vou colocar vocês aqui. E eu vou fazer minha skin que é da noite, tá bom? Já lavei o rosto com o sabonete. Olha o tamanho das olheiras, gente. Tá osso, tá? Tô bem cansadinha. Acho que dá pra ver pela minha cara, né? Enfim. Tem que ter cuidado com a minha pele, né? Pra ver se some essas acnes. Enfim. É o resultado da nutrição. Que eu já postei vídeo aí no canal. Tá aqui. O meu cabelo tá bem baixinho. Tá bem bonito. Gente, minha garganta não é muito. Peraí que eu vou arrumar um tripé pra colocar vocês aqui. Peraí, peraí. Acho que dá pra vocês não enfrentar, gente. Eu tô muito mal. Muito mal mesmo. Muita coisa passando na minha cabeça. Vou usar esse algodão aqui. Dá uma limpada na minha pele. Porque hoje eu usei maquiagem. Usei maquiagem, não sei se eu tô só lá, né? Eu me arrumei no outro vídeo. Mostrei pra vocês. Na verdade, nem usei maquiagem, não. Porque eu me arrumei na pressa. Porque eu tava quase atrasada pra poder trabalhar. E acabou que eu não fui. Enfim. Um milhão de coisa, gente. Nossa, sério. Às vezes cansa, tá? Deixa eu prender meu cabelo aqui. Eu já estou bem gripada. Amanhã eu vou trabalhar sem foto, se Deus quiser. Enfim. Atualizações do meu pai. Meu pai foi com a minha irmã. Que amanhã a minha irmã vai trabalhar só até 10 horas. Ela pega 8h30 e vai até as 10. E eu vou trabalhar de 8 horas da manhã às 2. E no domingo eu vou dobrar horário. Só que esse domingo não é meu. Esse domingo é do meu patrão. Mas, como eu faltei hoje, né? Então eu vou dobrar horário. Aí eu vou ter que pagar 2 por 1. Vou pagar 2 dias. Sendo que eu faltei 1 dia. Mas é tudo bem, gente. É fase. Enquanto não achar algo melhor, tem que sujeitar a certos tipos de coisa, né, gente? A vida nem sempre são flores, tá? Então, às vezes você acha que eu posto minha vida perfeitinha. E não, gente. Eu mostro a realidade pra vocês. No e cru, às vezes tem dia que tem vontade de desistir, tá? Hoje mesmo foi um dia, assim, super agitado. Uma noite também super agitada. Na madrugada eu não gravei pra vocês, mas foi uma madrugada super agitada. Aí acaba que a gente começa a se sentir insuficiente, sabe? Por não dar conta. Porque se eu tivesse ganhando um dinheiro, eu poderia muito bem ficar em casa e não precisar trabalhar. Porque aí seria mais fácil, entendeu? Eu fiquei em casa e dar a comida na hora certa pro pai. Fazer as coisas toda na hora certa, né? Enfim. Aí não consigo fazer as coisas na hora certa, porque, na verdade, eu deixo a comida pronta aí, mas ele não come e acaba que passa mal. E quem sofre depois é a gente. Essa noite eu não dormi nada. Gente, sério, eu tô, assim, um caco. Nem só porque eu não tô dormindo, não. Mas um caco. Tipo assim. Busquei ajuda com uma pessoa. Não me deu a palavra amiga, sabe? Depois que eu... Fiquei casada, eu me afastei de muita gente. Então, meu círculo de amizade diminuiu muito. Entendeu? Mas também eu penso assim. Talvez aquelas amigas que eu tinha antes, talvez não eram boas. Entendeu? Realmente. Porque aí minhas amigas de antem era só festa, entendeu? Elas procuravam só festa. E... Como vocês sabem, teve a exposição que eu não fui nem um dia. Até morreu o pai que ligue comigo. E... Tava frio, gente. Então, qual que eu levou o pai pra viagem? E também eu não tô com aquela menininha de festa mais, sabe? Não tô... Tô buscando a minha melhor versão e ainda não encontrei. Sério. Aí hoje eu tô me sentindo caco. E... Tô vindo aqui jogar real com vocês, tá? A minha irmã, o patrão dela só liberou ela na hora que ela veio embora mesmo. E... Ela veio aqui com o marido dela. Ainda era o banho do pai. E ela levou o pai lá pra casa dela, que é mais fácil. Né? O meu banheiro aqui tem escada. Então, é difícil pra eu poder levar o pai no banheiro, essas coisas assim. Enfim. Agora... Tô aqui sozinha. Aqui em casa. Ai, gente. Tô sozinha aqui. Acho que caiu com o cabelo dentro do meu olho. Foi, ó. Cílios. Aqui caiu. Tá aqui ainda. Caiu um cílios dentro do meu olho. Deixa eu ver como que eu tiro. Ai. Gente, eu odeio quando meus cílios caem assim dentro do olho, que é horrível, cara, pra tirar. Acho que saiu que meus cílios são bem grandes. Aí fica caindo dentro do olho. É. Vou dormir, que amanhã eu acorde cinco horas da manhã. Amanhã eu vou trabalhar. Meu horário normal de oito às duas. Gente, sério. Eu tô um caco. Juro por seis. Acho que uma noite de sono vai fazer bem. Eu tomei um banho, fiz ver isso que quer. Aí agora... Tô aqui conversando com vocês, abrindo meu coração pra vocês. Eu quero muito crescer aqui no YouTube. Quero muito conseguir minhas coisas, sabe? Então, gente, por favor, assistam os meus vídeos até o final. Eu pedindo pra vocês de coração, sabe? Auxilio aqui, olha só ainda, não. Ai, que doendo. Então, eu fui buscar ajuda com uma pessoa. E a pessoa simplesmente... Falou que tudo que eu tô vivendo por mim é culpa. Entendeu? Mas eu não tô julgando o que eu tô vivendo. Eu só pedi, tipo assim, eu queria... Me sentir abraçada, sabe? Me sentir que eu não tô sozinha sem acontecer alguma coisa. Eu tenho alguém ali. Eu não tô aqui pra me fazer de vítima nem nada. Eu só tô mostrando a realidade pra vocês que tem dia que a gente não tá bem. Tem dia que a gente quer simplesmente subir, sabe? Simplesmente não existir mais. E hoje eu já tô assim. Mas isso é uma fase que vai passar. Eu ter arrumado esse serviço me fez bem por uma parte. Eu, tipo assim, sair de casa, conversar com outras pessoas. Por mais que seja cliente que vão na loja comprar. Mas, pelo menos, eu vejo gente. Não fica aqui trancada nesse quarto, sabe? Mas eu ainda citar... Dores que só Deus sabe, sabe? Tudo que passa no meu coração, só Deus que sabe. Não tô aqui pra me vitivizar. Não tô falando aqui que a minha dor é pior do que a sua. Não. Não é isso, gente. Não é isso. Só tô desafiando por vocês porque... Nem sei se essa parte aqui do vídeo vai euar. Talvez eu poste, talvez não. Só quero se sentir aliviada, sabe? Enfim... Vou passar o óleo aqui no meu cabelo. Pra não poder dormir. Gente, eu tô tentando o máximo me cuidar. Não só. Doi estética. Também do meu corpo. Hoje eu não consegui comer nada. Meu estômago tá doendo bastante. Mas não é de fome. Porque eu não tô com fome, gente. Eu tô chateada. Das coisas que vem acontecendo meia volta, sabe? Porque às vezes você vê coisas acontecendo e você não pode falar. Você não pode fazer nada. Sabe? Às vezes você vê coisas que você simplesmente não pode fazer nada. Porque simplesmente não tem o que fazer. Só Deus sabe o tanto que eu tô desesperada por dentro. O tanto que eu tô confuída, sabe? Com muita coisa, cara. Tem coisas que eu não posso expor aqui na internet. Já vem há dias acumulando coisas. Acumulando, acumulando, acumulando. E tem uma hora que explode, né? Tem uma hora que a gente não aguenta. Tem uma hora que a gente explode. Porque eu não dou conta de tudo sozinha. Né? Enfim. É isso. Vai passar. Só uma fase. Tô mostrando pra vocês. Porque eu tenho certeza que daqui... Até dezembro eu vou estar em outro patamar. Se Deus quiser. Tudo vai melhorar. Então eu tô mostrando aqui pra vocês a realidade. Pra vocês verem que não é fácil. Sabe? O dia a dia não é fácil. A gente passa por muita coisa. Muita luta, sabe? Tem vontade de desistir. Tem vontade de tudo. Vocês não têm ideia. Um monte de pensamento tá passando pela minha cabeça. Mas... A melhor solução agora é eu me pegar com Deus. E pedir ele muita força e sabedoria pra lidar com as coisas que vêm acontecendo. Tem coisa que eu não quero falar aqui na internet. Eu não posso por enquanto. Mas... É isso, gente. Tô sozinha. Só tenho vocês no momento. E... Vocês são minhas amigas. E eu sinto aqui... É... Em paz, sabe? De desabafar com vocês. Apesar que eu sei que... Algumas pessoas que não gostam de mim vão ver esse vídeo, né? Vão me ver triste desse jeito. Mas... Na realidade, eu não sou 100% perfeita. Eu não sou 100% alegre. Eu não sou... 100% nada, gente. Eu tenho meus dias de crise também. Sabe? Eu acho que vocês aí do outro lado também, com certeza, passam por dificuldades na vida às vezes. E é isso, gente. Eu não quero falar muita coisa. Porque... Até porque o canal é sobre mim. Não é sobre outras pessoas, né? Mostra aqui o meu dia a dia. Mostra aqui a minha rotina pra vocês. Enfim... Tô tentando, na verdade, criar uma rotina. Pra mim... Tá bem complicado criar uma rotina. Pois muita coisa tá acontecendo. Mas... A gente vai... Vivendo um dia após o outro, né? Vou pegar um olhinho aqui. Acho que a gripe tá montando em mim. Acho que tem PM também. Acho que tá juntando tudo, sabe? Vou usar... O olhinho aqui. Vou mostrar pra vocês. Vou usar esse óleo aqui. Da Braia. Eu gosto bastante dele. Ele é um óleo reconstrutor. Tá? Tem que me manter de pé. Eu tenho que me manter firme. Tenta me cuidar, gente. Também. Senão... Não vai adiantar de nada. Ó. Passando um óleo aqui. Do meu cabelo. Pra amanhã ele acordar bonito. Acordar bem. Meu cabelo hoje tava até bem bonito. Vocês vão ver num vlog de mais cedo. Eu quero postar mais vlog aqui pra vocês. É minha rotina de fato, sabe? Quero voltar a postar meus vídeos de autocuidado. Essas coisas assim também. Tô postando um vídeo do meu cronograma capilar e também. Como que eu tô recuperando esse cabelo. Então, gente. Por favor, assista os meus vídeos. Até o final. Eu preciso muito de horas de assistir aqui no canal. Peço a ajuda de vocês aí. Vocês que gostam de me acompanhar. Me fala o conteúdo também que vocês gostam de assistir aqui no YouTube. Eu tô disposta a fazer vídeo pra vocês. Às vezes eu fico até pensando que o YouTube não é uma boa coisa, sabe? Mas eu gosto de estar aqui com vocês, sabe? Falando. Conversando, sabe? Eu gosto de estar aqui junto com vocês. E é isso. Sempre tem que passar bastante olhinho, gente. Por quê? Porque meu cabelo é bem ressecado. E eu acho que a progressiva que eu fiz deu certo. Olha a minha raiz como tá lisa, gente. Mas a minha raiz já é lisa. Mas o meu cabelo diminuiu bastante o volume. Ó, ele tá só com o Livin. Vocês podem ver no último vlog. Não, no penúltimo vlog. Eu finalizei ele só com o Livin. E ele tá bem bonito. Pelo menos eu tô achando bonito. Não tô achando ele feio, não. Mas é isso. Vou fazer meu coquinho aqui. Passei meu olhinho. Eu não pentei meu cabelo, tá? Porque como ele é cacheado, eu não gosto de pentear ele. Isso não virou uma vassoura. Ó. Eu venho passando olhinho, sabe? Minha mão ainda tá com óleo. Eu passo em cima assim também. Eu vou dormir que nada melhor que uma noite de sono. Amanhã eu continuo esse vlog pra vocês. Tá? Pra vocês vai ser daqui a pouco. Mas pra mim agora eu vou dormir. E amanhã eu apareço aqui 5 da manhã. Tá bom? Pra gente continuar esse vlog. Quero começar a postar mais vlog aqui pra vocês. Até pra vocês acompanharem meu crescimento. Que em nome de Jesus. Eu não aceito essa derrota na minha vida. Em nome de Jesus eu vou me recompor. E eu vou conseguir sair lá em cima. Em nome de Jesus. Tudo que tá acontecendo é pra servir de experiência. E pra mim aprender alguma coisa. Em nome de Jesus eu vou conseguir. E eu não vou desistir antes da hora. Enfim. Uma boa noite. E até amanhã. Daqui a pouco. Pra vocês daqui a pouco, né? Até daqui a pouco. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, maravilhosas. Levantar, tomar um banho. Já são 7h15, gente. Mas ela não despertou. Nossa, minha garganta tá doendo bastante. Enfim. Vou tomar um banho ali. Pra gente sair. Pra trabalhar. Vai dar tudo certo. Nada como um dia após o outro, né gente? Nossa, tô só derrota. Senhor. Pegar minha toalha e tomar um banho. O dia tá lindo, vamos ver pra vocês. Minha pia tá cheia de luz ali, ó. A realidade. Gente, tô muito mal. Com gripe. O dia já amanheceu lindão, ó. Então, bora viver esse dia. E vai dar tudo certo no dia de hoje. Em nome de Jesus. Coisas ruins acontecem. Mas nada como um dia após o outro. Eu ainda não tenho notícias do meu pai. Minha irmã ainda deve tá dormindo. Ela deve acordar daqui a pouco. Aí ela me manda mensagem. E eu atualizo vocês. Depois das duas. Tá bom? Então é isso. Bora, bora se arrumar. Acabei de tomar banho. Gente, tô tossindo a beça. Vou no banho aqui, ó. Meu corpo tá molhado. E olha os olhos da gata. Como é tão encheado. Tô indo chorar, meu Deus. Mas enfim. Nada como um dia após o outro. E eu vou sair duas horas hoje. Eu venho pra casa. Vou ver se eu dou uma ajeitada aqui em casa. Vou gravar pra vocês nesse vlog. Ai, minha garganta, meu Deus. Aí eu edito. E subo pro YouTube. Pra sair, não sei que dia. Eu vou ver ainda. Ai, Deus. Tá uma correria a minha vida, tá? Sério. Agora eu vou me maquiar ali junto com vocês. Eu vou colocar a roupa e vou me maquiar. Pera aí. Coloquei meu uniforme. Eu vou fazer uma maquiagem rapidinho aqui agora. Pô junto com vocês. Gente, tô quase atrasada. Não tô atrasada. Tô quase. Gente, minha garganta tá doendo bastante. Não vou mentir pra vocês. Mas... Temos que ter força e continuar. Como diz o outro. As batalhas vencem. Mas se você fica deitada, acabou. Entendeu? Então, bora. Se arrumar. Gente, me arrumo bem rapidinho. Vou usar esse protetor solar aqui. Me arrumo rapidinho, gente. É porque eu já estou praticamente atrasada. Nossa, minha garganta tá, assim, péssima. Tô pensando no domingo. No domingo eu vou trabalhar mais horas, né? O que vai ser de mim? Essa gripe. Aí na segunda eu não trabalho. Aí eu volto a trabalhar só na terça. E uma coisa que eu digo pra vocês. Ninguém tem dó de você. Se você estiver passando por uma dificuldade, você pode ter certeza que às vezes você vai contar pra pessoa pra ver se a pessoa te ajuda. Ninguém vai te ajudar, não. Sinto muito em te dizer isso. Mas ninguém te ajuda, não. Você pode estar no fundo do poço. E ninguém te ajuda. Se você contar, ainda é capaz das pessoas rirem. Entendeu? Ainda é capaz das pessoas rirem. Tô falando porque eu tô passando por isso na minha própria pele, digamos assim. Então, eu tô vendo muito disso na minha vida nesse momento, sabe? Pessoas que eu achava que eu podia contar, não posso contar. E basicamente tô sozinha nesse mundo, sabe? Mas eu tenho certeza que em nome de Jesus eu vou vencer. Vou vencer sozinha. Mas também eu vou comemorar minha vitória sozinha. Entendeu? Porque na hora da dificuldade, quem tá passando só é eu. Entendeu? Na hora da luta, quem tá passando só é eu. Só Deus sabe como que tá meu coração. Só Deus sabe como que tá as coisas. Sabe aquele sentimento de... Não vou entrar muito em detalhe, gente. Senão eu vou chorar. Aí eu vou me atrasar mais ainda. Mas sabe aquele sentimento de... De incapaz? Então. Tô assim. Sabe quando você vai procurar um médico e não tem? E você também não tem dinheiro pra pagar? Então. É horrível, gente. É a pior sensação do mundo. Eu digo pra vocês, real. É a pior sensação do mundo. Quando você vai procurar um médico e não tem médico. A não ser que você pague. E cadê o dinheiro que não temos? Entendeu? Isso me frustra muito. Sabe? Me frustra muito. E eu fico pensando no meu futuro. O que que vai ser de mim? Sabe? Tô dividindo aqui com vocês. Esse tipo de coisa. Que talvez nem poderia dividir. Porque aqui na internet é bem complicado. Sabe? Mas. Como eu falei pra vocês. Eu tô abrindo a porta da minha casa. Pra vocês. Então eu tenho que dividir quando eu me sentir mal também. Porque talvez você aí do lado tá passando por uma situação talvez parecida. Ou talvez tá desanimado, também desmotivado. Porque a vida de adulto não é fácil. Às vezes você tem que chorar no seu quarto e colocar uma máscara e sorrir na sala. Entendeu? Sorrir como se nada tivesse acontecendo. Como se sua vida fosse perfeita. Por quê? Porque você vai atrair mais disso pra você. Entendeu? Mas que é fácil, né? Não, gente. Ontem que. Vocês viram aí. Eu dormi chorando. E não foi me fazendo não, gente. Realmente eu tava mal. Sabe? Não foi me fazendo. Eu tava assim. Muito mal. Muito mal. Ainda tô. Só que a vida tem que continuar. Entendeu? Eu tenho que colocar uma máscara no meu rosto. E simplesmente continuar. Entendeu? Ainda tô bastante mal. Mas. A vida. De adulto não espera. Entendeu? Eu preciso correr atrás das minhas coisas. Eu preciso. Dar um jeito. Sabe? De correr atrás das minhas coisas. E todas as pessoas que hoje em dia. Estão me humilhando. Entendeu? Falando coisas pra mim. Quando eu chegar lá na frente. Aí vão falar assim. Nossa, a Thais é ruim. Entendeu? Mas não é que a Thais é ruim. É porque a Thais aprendeu a criar uma casca. E não ter a dor dos outros mais. Porque toda vez que eu tenho a dor dos outros. Eu só me ferro. Toda vez. Por quê? Porque ninguém tem dor de mim. Entendeu? Todo mundo quer que eu me ferre. Que eu me vire. Como diz o outro. Já sou de maior. Tenho 22 anos. Então, tipo assim. Eu não choro. Eu não sinto dor. Eu não sinto nada. Eu simplesmente posso me virar sozinha. Então, já que eu posso me virar sozinha. Então, as pessoas também podem se virar sozinha. E eu não vou ajudar com mais nada, gente. Sério. Simplesmente estou cruzando meus braços. E eu não quero saber de mais nada. Não é porque eu sou egoísta nem nada. Só que eu tenho que começar a pensar em mim um pouquinho. Entendeu? Eu estou procurando outro serviço. Mandei currículo para outro lugar. Mas não é por causa do meu patrão, não. Tá, gente? Só deixa bem claro aqui. Mandei currículo para outro lugar. É por conta do salário mesmo. Porque, gente, não dá. Entendeu? O salário não dá. É muito pouco. Entendeu? Muito pouco. O salário não dá. E eu estou pensando em morar sozinha. Entendeu? Enfim. Não quero entrar em detalhes aqui com vocês. Não quero entrar em detalhes. Porque tem muita coisa que envolve muitas pessoas. E eu não quero entrar em detalhes aqui com vocês, sabe? Só sei que Deus vai me dar a vitória. Que eu vou conseguir sair lá na frente. As pessoas que querem me ver derrotado. Não vai conseguir, não. Porque Deus vai me dar a vitória. Deus vai me dar. Só Deus sabe as provações que eu tenho passado no off. Tem muita coisa que eu não posto aqui para vocês. Evitei um pouco de vlog. Justamente por medo, gente. Entendeu? Enfim. Deixa eu descer. Para trabalhar. Vou fazer um coque, gente. Porque eu trabalho de coque. Prefiro coque para trabalhar. Mas fiz a maquiagenzinha básica. Passei um perfume também. E é isso. Até daqui a pouco. Para vocês daqui a pouco. Mas eu vou ir trabalhar. Depois eu volto aqui com vocês. Tá bom? Esse vlog vai continuar até a noite. Até daqui a pouco. Já deixou seu like no vídeo? Já se inscreveu no canal? Para ajudar a mamãe aqui? Gente. A única coisa que eu tenho no momento é vocês. Então, gente. Assista os meus vídeos até o final. Comenta aqui, por favor. Deixe seu like. E é isso. Bora que bora. Saindo de casa para trabalhar. Na hora que eu voltar, eu vou dar uma ajeitada aqui nessa casa. Gente, o estômago está doendo muito. O estômago está doendo bastante. Eu não consegui comer hoje. Também não estou a fim de comer. Estou chateada, gente. Muito chateada com muita coisa. Tem coisas que eu não posso dividir aqui com vocês. Mas só digo uma coisa. Estou muito chateada. Muito. Profundamente chateada. Mas enfim. Vida que segue. Vida de adulto. Você tem que colocar. Chorar no quarto. Sorrir. No outro dia. E está tudo certo, gente. Bora. Bora para mais um dia. E espero que vocês gostem de me acompanhar aí. E eu quero mudar muita coisa em mim. Gente. Não dá muita coisa mesmo. Sabe? Enfim. Fiz a maquiagem bem basiquinha. Está vendo? Não fiz muita coisa. Cabelo. Fiz coque. Porque eu gosto mais de coque. Mas o cabelo está limpinho. Enfim. Bora para mais um dia. Que Deus abençoe nosso dia. E nos dê sabedoria para enfrentar as lutas do dia a dia. Tá? Então, quando eu chegar, a gente vai arrumar essa casa junta. Tá bom? Então é isso. Bora que bora. Saí do meu serviço agora. São 2h15. Quase. Nunca sai na hora não, gente. Mas também eu nunca chego na hora ali quase. Nunca sai na hora não. Tem que chegar. Tem que conferir caixa. Essas coisas assim. Enfim. Estou. Estou lá no meu pai. Depois eu para casa. Gente, minha cabeça doente. Estou estressada. Deu creche de choro na loja. Que vergonha que eu fiquei. Enfim. Estou indo lá na minha irmã. Para a casa dela. E é isso. A cidade está tão parada hoje. Está até estranho. Aqui eu já mostrei para vocês. No vlog. Em algum vlog eu já mostrei. Ali foi a escola onde eu estudei. Aí aqui tem um jardim. Ali também tem outro jardim. E a casa da minha irmã fica para lá. Andando mais um pouquinho para frente. Andando na frente. Que é a casa da minha irmã. Assim fica melhor para mostrar, né? Acho tão bonito o flow. Olha que lindo. Gente, minha garganta está horrível. Eu estou mostrando para vocês. Um pouco da minha cidade. No vlog. Vocês veem como é que está. Estou assistindo a minha rotina. Minha luta diária. Minha irmã mora subindo ali, ó. Aí eu vou ir lá. Gente do céu. Estou com muita onda vomitar. Muita onda vomitar. Hoje eu trabalhei a reboque, tá? Ai, socorro. Cabeça dando uma pressão aqui, ó. Eu não vou demorar muito na minha irmã. Não que eu tenho que ir para casa. Eu não gosto de chegar lá em casa de noite, não. Eu tenho medo. Dos negócios que tem lá. Eu não posso comentar aqui na internet. Na internet tudo é complicado, né, gente? A minha barra ali é um pouquinho complicado. Então eu não gosto de chegar de noite em casa, não. Eu sozinha, não. Enfim. Gente do céu, minha cabeça está pesada. Vocês não têm ideia. Aí, chegando a minha irmã, eu mostro para vocês. Ela mora em apartamento ali. Eu quero ver se eu vou achar o número do apartamento que a minha filha descarregou. Não sei se eu consigo falar com ela. Esqueci o número do apartamento dela. Complicado. Porque eu não tenho muito na casa da minha irmã, não. Na verdade, eu não saio de casa, gente. Só trabalho, casa. Trabalho, casa. Eu não gosto muito de sair. Gosto que eu ia quietinho na minha casa, sabe? Nem na festa eu fui. Entendeu? Eu não fui por causa do pai, né? Porque se ele vai ficar passando mal, depois fica difícil. Acabou que ela não foi na festa. E ele gripou do mesmo jeito. Mas eu acho que essa gripe é um vírus que está andando, sabe? Está complicado. Sério. Estou subindo aqui agora. A rampinha aqui. Está um solzinho tão gostoso. Eu moro ali já. Só que... Eu esqueci o número do apartamento. Aperto qualquer um e não quer abrir eu subo. Faço assim. Vou fazer isso. Aperto qualquer número. E ver se vai atender primeiro. Mas eu acho que o apartamento dela é primeiro. Não sei. Gente, minha cabeça é até não explodir. Ai. Depois eu pego aquela reta ali, ó. Eu saio lá em casa. Na verdade, ela é no posto, né? Depois eu saio lá em casa. Aqui está essa menininha, oi. Aqui é a menininha, Thaís, oi. Mavi, pai? A Davi, aí, ó. Davi, não. Mavi. Mavi? Ela é a menina mulher, pai. A Mavi está olhando para você, Thaís. Estou com o que a gente botando. A Mavi está olhando para você, Thaís. Olha a cara dela. A cara do pai, não é? Ela vai vir para cá. Hã? Ela vai vir para cá. Sábado. Não vai trazer ela para cá, não, que ela pega gripe. Amanhã vai vir para cá. Oi, mulher. Amanhã vai vir para cá. Amanhã? É. Quem vem? A Mavi, ué. A Mavi viria para cá, ela apanha gripe de mim. Olha lá, mas está grande, ó. Está gorda. Pula lâmpada, nada. Ela não tem amor a andar. Vai dormir, Thaís. Mavi, até coçando o dente em cima, de nervoso. Cadê? Olha lá. Abre no boquinho, olha, para morder. Olha lá, gente. Pegou a água ilícita. Olha lá, olha. Doi para belicar. Olha lá. Doi para belicar. Né, Cico? Abre na boca, meu Deus do céu. Coloca o dedinho ali, neném. Coloca o seu, neném, que você corta. Olha lá. Olha o dedinho aí. Fazer hora com a cara dele. Olha lá, ó. Doi para belicar, né, Mavi? Me liga demais, titia. Ah, tosse. Pois é. Ah, ainda estou torto do seu lado também. Que é bom que é clarinho, ó. Ah, a Ruki não é bom para trabalhar, ó. Eu trabalho para lá daqui é prédio ainda, né? Não é para lá daqui é prédio? Lá no prédio você morou. Então, aí é o trabalho para lá daqui é prédio. É o prédio lá que você morou, né, não? É. Olha a minha cozinha do seu lado. Olha aqui. Você vai ver lá, ó, de mota. A mota lua na frente. Ninguém fala que eu pareço com você. Todo mundo sabe. Todo mundo fala que eu pareço com o Mário. Aí o cavalo, solto, olha. Não dá solto. Só os caletes que eu só falo. Pois é. É o seu, né, né? A minha também vai dar nada, hein? Tem vergonha não, né? Eu tô de par, né? Pois é. Tá dormindo, pai? Tô dormindo. Tô dormindo. Você viu a cara de brabo? Por isso que eu me aviso, viu? A cara de brabo, ó. Olha lá, véi. Olha lá, três ao ao. Como é que eu passo ali? Não passo. Vou ir pelo asfalto mesmo. É o jeito. Passar aqui pelo asfalto. Cachorro, três cachorros de uma vez, elas só. Mas quanto mais eu curto cachorro, mais cachorro aparece. Eu tenho que tomar cuidado pra andar. Porque eu não tenho lugar pra faixa de pedestre, não. Enfim, vou guardar meu celular aqui. Depois eu converso com vocês. Tô indo embora, já é cinco horas da tarde. Logo que eu tô saindo. Vou embora. Aqui é o asfalto, ó. O que eu falei com vocês. O asfalto vem de lá. Tá a casa da minha irmã e lá na frente. Aqui pelo asfalto eu corto mais volta. Mas eu corto volta, né? Porque senão eu tinha que descer lá por baixo. Aí, tô passando por ali. Que é mais perto. Aí ali já é o posto. Aí do posto eu já sigo pra lá, que é a minha casa, né? Chego mais rápido em casa. Isso é o que eu quis dizer, não corta a volta aí. Porque eu chego mais rápido em casa. Porque senão eu tinha que descer lá por baixo. E sair aonde eu trabalho lá. Pra virar. E vir. Mas quando eu deixo de casa, pra mim, pro meu serviço, é melhor eu ir por lá. Entendeu? Enfim. Aqui no posto Palmeira, agora é o posto Pipa. Aí eu desço aqui, minha irmã mora pra cima ali. No asfalto. Ai, gente. Viva minha irmã pra descer pro serviço lá. Aonde eu não sei que é a escadinha. É muito mais perto. Enfim. Vou guardar meu celular. Porque falou que se ela não na rua, se é bom. Chegando na rua de casa já. Complicado, gente. Nossa, tô assim. Esse aqui meia tá muito tupido. Falei com o amigo do pai aqui. Ai, tô encatarrada. Falei com o amigo do pai ali pra conversar com ele. Pra falar do pai, né? É que eu tô indo pra casa. Enfim. É isso, minha gente. O negócio não é fácil, não. Melhor tudo certo no final. Ai, nossa, meu estúdio tá ruim. Ai, socorro. Meu pai vai ficar lá com a minha irmã. Minha irmã e mãe trabalham até uma hora. Eu trabalho até duas, né? Mas eu achei que o pai tá ficando muito tempo sozinho em casa, sabe? Não sei o que eu faço. O pior do pai é ter música e não come. Eu deixo a comida pronta, gente. Ele não come. Só come se eu estiver em casa. Não sei o que é complicado demais, né? É difícil mesmo mexer banho de duas, tá? Muito complicado. Já vai dar certo. Cheguei em casa. Até esqueci de gravar aqui pra vocês. Cheguei a deter uns 30 minutinhos, mais ou menos. Gente, eu tô pimbando de febre. Vou finalizar o vídeo por aqui. Vocês acompanham um pouquinho do meu dia. Nossa, eu tô muito ansia. Vocês viram o que aconteceu no meu dia, né? Vou tomar um banho agora. Vou deitar, vou descansar. Não vou arrumar a casa, gente. Tô muito mal. E amanhã eu tenho que trabalhar. Domingo é de 8 a 8. Então tá. Tá osso. Mas enfim. Um beijo. E até o próximo vlog. Vou ver se eu consigo gravar vlog pra vocês amanhã. Só que amanhã eu acho que eu vou juntar com o de domingo. pra poder dar mais quantidade de vlog aqui pra vocês. Tá bom? Então é isso. Com o dia de domingo, tá? Não vlog de domingo. Com o dia de domingo. Que hoje é sexta-feira, tá? Amanhã é sábado e depois é domingo. Ai, segundo eu tô de folga. Vou tentar gravar pra vocês também. Que eu vejo que vocês gostam bastante de vlog, né? Por aqui. Então é isso. Bora que bora. Já deixou seu like? Já comentou aqui no canal? É isso, meus amores. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.